Você já viu aqui nesse canal esse carro aqui, o Honda HR-V na versão Touring, que é a mais completa de todas, com motor 1.5, turbo e nesse vídeo eu quero te contar mais alguns detalhes, já que ele está de novo aqui na garagem e quero te falar se ainda vale a pena em 2024 comprar um Honda HR-V. Então estamos mais uma vez aqui com o Honda HR-V, HR-V na versão mais completa, com motor 1.5, que tem alguns detalhes legais como por exemplo, esse easter egg aqui da batida do coração, mostrando que esse carro aqui vai mexer com suas batidas isso porque ele tem um motor com mais de 170 cavalos, é um motor bem potente e agora na linha 2024 ele é flex fala agora na linha 2024, nessa geração que eu quero dizer, porque antes o HR-V anterior tinha na versão Touring um motor 1.5 turbo mas ele era só a gasolina, depois que trocou na geração em 2022, aí ele ganhou a geração com o motor flex. Alguns detalhes, só repassando aqui em relação ao design, a gente tem essa grade no black piano, cromadinho, faróis full LED as versões EXL e EX também, que são as de entrada, elas tem uma grade diferente enquanto aqui na Advance e na Touring, que são as versões com motor turbo, a gente tem essa grade aqui o que muda em relação à Advance, que é uma antes dessa aqui, é essas molduras, são essas molduras meio que quase num black piano, não chega assim bem num black piano, você vê que ela não é tão brilhante assim mas não é naquele plástico mais tradicional como a gente está acostumado a ver e a roda também, que é exclusiva dessa versão aqui, é uma roda que eu acho que seria legal se fosse um pouquinho maior, mas ainda assim, é uma roda bem bonitona aí com pneus 21560, ela é aro 17, se fosse um aro 18 ficaria legal suspensão do carro muito boa, a gente vai falar um pouquinho mais lá dentro sobre isso lembrando que se você quiser ver todos os detalhes do carro ó, aqui dentro daquela câmera, como a gente já conhece na maioria dos Hondas se você quiser saber tudo mesmo sobre o carro, a gente tem a avaliação completa aqui no canal falando tudo sobre o carro, agora é mais um geralzão assim relembrando algumas coisas e alguns detalhes que eu vou falar se vale ainda ou não a pena comprar um desse uma das coisas mais legais do HR-V é que você consegue abrir a tampa do porta-malas aqui só dando aquele chute o espaço não é aquela coisa mas, dependendo aí do seu uso, do dia-a-dia é o suficiente o step aqui não é igual lá de fora, não é um full size, mas é um pneu quase igual praticamente, esse é um pneu grande de qualquer forma aro 16, esse aqui é 14590, pelo menos não é daquele mais fininho, menorzinho de todos ele realmente perde bastante da estabilidade, da usabilidade do carro e dependendo do lugar que você estiver, pode te ajudar mas nem tanto assim a chegar até uma oficina, algum lugar assim pra você trocar seu pneu então, tem esse botão aqui pra você fechar tá dizendo que se você mantiver apertado ele vai guardar a informação da altura que você quer colocar ele então, por exemplo, se eu colocar aqui e mantiver pressionado depois nas próximas vezes que ele abrir, ele vai abrir só até essa altura isso é bom pra caso sua garagem, sei lá, onde você mora, tiver alguma coisa em cima enfim, aqui a gente também tem um detalhe interessante que é, por exemplo, vamos supor que eu vá pegar compras aqui no porta-malas e depois não vou ter mão livre pra apertar aqui o botão eu aperto primeiro esse botão, ele vai aparecer esse verdinho, vai ficar ativo então eu venho aqui, pego minha sacola, as minhas coisas lembrando que eu tô com as duas mãos ocupadas não precisa apertar nenhum botão basta eu sair de perto e ele entende que eu já saí ele fecha o carro e também tranca então é um detalhe bem interessante lembrando que aqui atrás, tirando a seta, tudo praticamente em LED aqui a luz de ré também não é em LED mas todo um filete de LED aqui na luz de posição e luz de freio também aqui tem a inscrição turbo, ele tem câmera de ré, sensor de estacionamento aqui a inscrição HR-V, nessa cor azul também fica bem bonita é um carro que chama bastante atenção ainda por mais que tenha sido lançado há algum tempo é um carro bem bonito, eles acertaram bem no design, na minha opinião há pessoas que digam que o antigo era mais bonito, era melhor mas aí é uma questão de opinião, eu gosto agora, chave presencial mostrando um pouquinho mais aqui por dentro, relembrando aqui ele tem um acabamento um pouco mais simples é em plástico, mas é um plástico de boa qualidade aqui ele é revestido em couro tem um prateadinho, também tem aqui a massa que tá prateada no twitter do sistema de som, porta copos aqui vidro elétrico com toque, não tem nenhum detalhe black piano alguma coisa do tipo, é tudo num plástico mais simples mas também tem couro aqui onde você apoia o braço tem carros mais caros como por exemplo, patouro que não tem nada disso e aqui também tudo em plástico coisa legal aqui do HR-V é isso aqui você consegue levantar aqui o banco e travar ele aqui nessa posição então se você tiver alguma coisa alta pra levar você consegue, se tiver por exemplo um vaso alguma coisa assim que você não consegue colocar lá atrás você coloca aqui aí pra voltar é muito simples você vê que é tão simples que eu tô fazendo com uma mão com a maior facilidade caso você queira também levar alguma coisa mais comprida que seja ali, né o tamanho, o comprimento do porta-malas até o banco você tem aqui um assoalho quase que plano o degrau que ele tem aqui é muito pequeno, sabe então não fica igual a outros carros que fica mais ou menos assim, né alguns outros carros ficam tipo assim esse aqui não, ele fica bem plano então é um banco bem modulável e isso é muito bom, né pra quem precisa utilizar esse tipo de recurso é uma das coisas que praticamente a Honda só tem a gente encontra isso no City também aqui na versão Touring a gente tem os couros nessa cor mais clara, né aqui na porta, lá no painel também a gente vai ver melhor mas nessa cor clara mas depende da cor que você compra o carro então branco, azul, cinza, vem assim mas eu já vi HR-V preto na versão Touring que o couro aqui dentro é preto eu acho mais legal assim acho mais sofisticado mas não sei se você consegue comprar um HR-V azul, por exemplo, com interior preto não sei se é uma escura na hora da compra que eu saiba não então aqui o espaço estão vendo que, ó meu, o negócio aqui é é bizarro é muito espaço, cara muito espaço tem aqui o porta-revistas tem um espacinho pro celular também tem aqui a saída de ar-condicionado duas saídas USB e um espaço aqui pra você colocar sei lá, uma batata do McDonald's aqui a gente também tem nesse apoio de braço que ele fica solto, né aqueles que travam aqui mas ele fica numa posição bem reta não fica tão inclinado dois porta-copos apoio de cabeça para os três cinto de 3.100 para os três essa solução que vem daqui de cima não gosto muito gosto mais quando já vem daqui mas tudo bem o banco aqui também você vê que ele é bem mais alto e ele é mais estreito então quem vem aqui no meio fica com um conforto bem prejudicado é desconfortável? não, mas olha minha cabeça por exemplo aqui tá pegando no teto lembrando que eu tenho 1,78m então eu tenho que ficar um pouquinho mais assim né pra não ficar pegando na cabeça é o lugar menos confortável do carro mas não que seja extremamente desconfortável também isso porque o túnel central ele é baixo ele não é tão largo então é tranquilo de deixar o pé por aqui legal, né a gente tem iluminação de LED e alças PQMP Bruno, quanto que é esse carro? 200 mil reais pois é é barato? não é mas desde que lançaram aquela versão Touring que o motor 1.5 Turbo igual esse aqui é 2019 acho que foi alguma coisa assim ele já era caro pelo que era custava 140 mil na época só que 140 mil pra época era ainda bem acima dos concorrentes então o Honda H ele sempre teve um preço superior ao dos concorrentes isso não significa que o carro não vale a pena ainda por causa disso de acabamento cara, esse e o Renegade são os únicos dois que tem um acabamento top o Tiggo 5X também mas eu não tô nem colocando muito nessa jogada porque não são carros de altíssimo volume e a Cowboy Cherry também tá passando por um por mais bocados um pouco aqui no Brasil falta de oferta de carro algumas coisinhas do tipo então aqui ó material tudo macio em cima da porta aqui também tem couro aqui também tudo em couro o banco ele tem esse perfuradinho bem bonito o do motorista ele é elétrico o do passageiro não mas pelo menos a gente tem o banco elétrico aqui tem ajuste de altura do farol aqui o botão pra você desligar o sensor de estacionamento porta-malas aqui o Honda Sensing também né então ele tem frenagem autônoma assistente de permanência em faixa todos os pacotes utilizadas né de condição semi-autônoma ele tem funciona muito bem inclusive uma das coisas legais aqui do HR-V é isso aqui ó eu gosto muito disso aqui você tem um botão pra deixar o fluxo de vento zerado então aqui não tá saindo vento nenhum aqui a gente seleciona pra ele sair de fato na saída normal qualquer carro sai direto aqui pra mim e também tem esse botão aqui você vira pra cima e aí ele espalha o ar ele não sai na sua cara então ele gela o ambiente não gela a sua cara isso é muito legal então tem Twitter aqui do sistema de som o sistema de som é bom também é mais saídinhas de ar-condicionado aquela função é mais pra aquela região ali e aqui também a gente tem material emborrachado né aqui tudo resistido em couro aqui embaixo é plástico plástico de boa qualidade inclusive aqui ó uma textura legal e em cima infelizmente também é plástico mas aqui em cima fosse macio igual na porta esse aqui seria o melhor acabamento de todos aqui tem um botão pra ajustar ali o painel que inclusive ó ele é parcialmente digital parcialmente analógico que tem basicamente tudo o que você precisa ele é um pouco simples mas cara é um painelzinho bem legal tá você escolhe ali o que você quer ver né tem as configurações também tem bastante coisa calibração coisa do tipo assim eu normalmente deixo aqui no consumo e alcance inclusive ele tá fazendo 11.2 km por litro rodei 300 km com ele isso em praticamente 80% percurso urbano então é um carro econômico se for ver lembrando que ele tá na gasolina volante é revestido em couro ele ajusta em altura e profundidade ele também é multifuncional tem a parte aqui do ACC que o carro também possui ar condicionado digital dual zone carregador pra indução acabamento muito legal aqui uma pena que USB não é do tipo C mas ó mais detalhe prateadinho cromadinho também tem auto hold freio de estacionamento no botão assistente de declive e também modos de condução eco, normal e esporte é caro o carro? é caro multimídia poderia ser melhor? poderia né ela tem 8 polegadas o que não é muita coisa pros dias de hoje e ela tem um visual um pouco simples é ruim? não mas é simples mas ela funciona muito bem ela é rápida tudo é bem ligeiro aqui ó você consegue voltar escolher o toque também é bom né não tem que ficar apertando até lá mesmo e tem os botões então beleza não acho que isso seja um problema retrovisor é fotocromático tem iluminação em LED aqui em cima também então é um carro bem completo tem basicamente tudo que você precisa até sobra algumas coisas é um carro que te traz uma sensação de sofisticação é o único SUV compacto que traz esse nível de sofisticação você se sente num carro mais caro você anda de tracker você anda de T-Cross você anda nesses carros são bons carros mas esse aqui é o que mais te passa essa sensação de valor tipo estou num carro mais caro então ele custa mais só que ele passa pra você também isso né lembrando que é um dos mais potentes também e é um dos mais confortáveis de dirigir esse carro é muito gostoso de dirigir o único carro que concorre vamos dizer com ele em prazer a dirigir é o T-Cross que também é muito bom só que aí a gente sabe que o acabamento é um pouco mais simples tem algumas coisinhas a menos o que tem de legal lá que tem teto solar que infelizmente não tem acho que é o pecado desse carro não ter um teto solar de resto cara esse carro é completíssimo então vocês podem até falar Bruno você está louco mas cara vale a pena agora depende do que você quer você pode por exemplo com esse preço comprar um Compass ou um Corolla Cross em versão intermediária é um carro maior de uma categoria superior então assim como eu já falei com o Creta com o Tracker com o Tracker não porque eu não testei o Tracker né GM não empresta carro com o T-Cross falei enfim com outros modelos contigo mesmo até versões top de linha desses carros são as mais difíceis de comprar quando você pensa nisso porque esse aqui é o mais completo tem airbag de cortina airbag lateral tudo mais é um carro bem completo mas assim você prefere um carro compacto ou você prefere um SUV médio só que você não vai ter isso tudo então ou você vai ter um carro maior mais status vamos dizer assim um carro mais top só que com menos coisa ou você vai ter um carro mais compacto que ainda assim tem um espaço razoável de porta-malas vai ter um baita de um espaço interno carro muito confortável só que menor numa categoria inferior mas cara aqui tem tudo esse carro aqui tem tudo então é um carro bem completo bem confortável eu foco muito nisso porque esse carro ele é muito confortável e ele também tem seu lado de esportividade isso porque esse motor 1.5 turbo aqui cara anda muito e não bebe muito né esse é o lado bom que farol automático também tem sensor aqui de chuva tem espelhinho aqui com iluminação não entendo porque tudo nele é em LED menos aqui não mas sinceramente isso não faz a menor diferença o retrovisor dele é bem grandão então tem uma visão muito boa uma área boa aqui dele não tem o assistente ponto cego que fica piscando igual a gente está acostumado é nesse esquema aqui quando você dá seta ele aparece nessa câmera ou quando você aperta ali igual eu acabei de fazer e aí você tira bastante do ponto cego ajuda bastante parece que não mas ajuda bastante então cara é um carro bem legal que eu acho sim que vale a pena é caro e você compra sabendo que é caro mas ele passa esse valor de carro mais caro e a gente sabe que é um Honda também né os outros são bons também aí depende muito do que você vai escolher depende do que você gosta também em relação a design essas coisas do tipo ver qual te agrada mais né eu se fosse levar um SUV compacto hoje pra casa eu levaria um HR-V sinceramente eu ficaria muito entre o HR-V e o T-Cross o T-Cross também é muito legal Creta é um carro bom também mas entre eles é o que eu menos gosto e a gente tem também ainda nesse mais ou menos nesse preço tem Fastback em versões intermediárias do HR-V que eu tô falando né que ainda assim eu acho que o HR-V vale mais a pena também e a gente tem o Renegade o Renegade é bem legal só que essa relação motor e câmbio do Renegade me incomoda o carro é muito bom é o mais parrudo que tem é o SUV mais SUVzinho mesmo de fato né esse aqui não é pra fazer off-road o Renegade você consegue só que cara aquele motor 1.3 eu não gosto mas eu tô falando eu tô falando uma particularidade minha esse vídeo tá sendo um pouco mais ainda de opinião do que os vídeos de avaliação que eu gosto de gravar que normalmente que eu só mostro o carro eu não tento dar muita opinião eu falo mais o que é e o que não é aqui eu tô falando um vídeo um pouco mais do meu gosto mas cara é um carro bem legal é muito confortável e também é um carro bonito com uma boa engenharia com bons números é mas 200 mil se vai valer ou não vai valer cara você acha que uma SW4 por exemplo vale 450 mil ou você prefere comprar um XC60 é aquela coisa depende do que você quer HR-V é com certeza uma das melhores opções se não a melhor pelo menos na minha opinião hoje pra você comprar de SUV compacto então eu espero que eu tenha mostrado um pouquinho mais sobre o carro é um vídeo mais rápido um vídeo mais dinâmico espero que eu tenha tirado talvez alguma dúvida de vocês comenta aqui embaixo também não deixe de assistir a avaliação completa e os pobres que é quando eu coloco a GoPro na cabeça que eu vi enfim significa point of view que é o ponto de visão então coloco minha GoPro aqui na testa e vocês tem exatamente a minha visão na hora de dirigir o carro dá pra sentir mais ou menos como é estar dirigindo um tem a sensação física é óbvio que eu não consigo fazer isso é impossível mas pelo menos vocês tem a visão vocês conseguem ter uma ideia eu queria muito fazer acho que seria muito louco quem sabe futuramente era começar a gravar esses vídeos com óculos de realidade virtual tudo bem é uma pequeníssima parcela da população e de pessoas que me assistem que tem esse tipo de óculos mas imagina só que louco você assistir um vídeo desse em VR VR realidade virtual então você colocar o óculos você mexe a cabeça e você mexe dentro do carro tudo que está acontecendo você consegue ter literalmente a visão que eu teria dirigindo não só olhando pra frente mas pra lateral pra cima pra baixo pra bando seria bem legal vamos ver futuramente mas pra isso vocês precisam se inscrever e dar um like no canal também no vídeo quer dizer né se inscrever no canal e dar um like no vídeo pra ajudar a gente a cada vez alcançar mais pessoas ter mais utilização e consequentemente ganhar mais dinheiro também pra poder comprar um equipamento desses e trazer conteúdos bem legais e diferentes pra vocês aqui no canal beleza galera vou deixando vocês por aqui espero que vocês tenham gostado comenta aqui embaixo se você está gostando desse formato novo eu estou tentando gravar em um formato mais espojado um pouco mais dinâmico do que eu estou acostumado e a gente vai readaptando aí estilos e tipos de vídeos e formas de linguagem de trazer conteúdo sobre carros para vocês então é isso grande abraço espero vocês para o próximo vídeo falou